Você conhece os incríveis benefícios do óleo de rícino? Um óleo que é usado há milhares de anos, desde a época do Antigo Egito? Olá, meu nome é Charles, sou médico, tenho mestrado em nutrição. Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar os maravilhosos benefícios para a nossa saúde que são proporcionados pelo óleo de rícino. O óleo de rícino possui propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e antimicrobianas. Ele é um excelente hidratante. O óleo de rícino possui ácido ricinoleico, além de ácidos linoleico, oleico e palmítico. Ele também possui ômega 3, que é bom para combater a inflamação. Ele é tradicionalmente usado para promover o crescimento capilar e promover a hidratação dos fios. Ele auxilia no crescimento e diminui as chances de queda dos cabelos. Ele também age no fortalecimento de sobrancelhas e da barba. O óleo de rícino, por suas características anti-inflamatórias, é bom para casos de dermatite. Ele também é utilizado para acne e para cicatrizar feridas, por causa das suas propriedades antibacterianas. Ele também tem ação antifúngica e pode ser usado em casos de fungos nas unhas. Por sua ação anti-inflamatória, também pode ser útil para casos de dor articular e dor muscular. Por suas propriedades emolientes e humectantes, ele ajuda na hidratação, elasticidade e maciez da pele. Sabe aqueles calcanhares rachados que não melhoram com nada? Experimente aplicar óleo de rícino. Você tem problemas de caspa? O óleo de rícino pode ser útil. Ele fortalece o couro cabeludo e age no combate à caspa causada pela dermatite sevorreica. Ele estimula a formação de colágeno, o que ajuda a combater rugas e estrias e a melhorar a aparência de cicatrizes. O óleo de rícino também é um laxante natural, mas o seu uso para isso deve ser feito com acompanhamento médico. Existem, inclusive, outros laxantes melhores. Recomenda-se usar o óleo de rícino prensado a frio e livre de hexano ou sem hexano. Caso ele contém hexano, isso pode ressecar a pele. Por isso, não vale a pena comprar qualquer tipo de óleo de rícino que custa barato e não especifica como foi feito e que não há informações se tem ou não hexano. Para realizar a massagem corporal, recomenda-se misturar o óleo de rícino com algum outro óleo, como óleo de amêndoas ou óleo de semente de uvas. Isso facilita o deslizamento da massagem. Importante lembrar que mulheres grávidas devem evitar o uso de óleo de rícino, mesmo na pele. Agora, se você quiser saber quais as 7 melhores frutas para baixar a pressão arterial, assista esse vídeo aqui do card. Vou deixar também dois outros vídeos aqui no final para que você possa se informar mais sobre saúde. E aí, gostou do vídeo? Deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares, também se inscreva aqui no canal. Se quiser, também deixe aqui abaixo o seu comentário. Gostaria de te desejar uma excelente saúde. Tudo de bom! Fique bem, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!